O Zarktorial O Zarktorial são seres extraterrestres que vêm de um planeta que orbita a estrela gigante conhecida como Arcturus. Arcturus é a estrela mais brilhante ou a estrela alfa na constelação de Boieiro e a mesma pode ser vista como uma estrela de cor amarelo-dourada ou laranja. Arcturus também é um portal de energia através do qual os humanos passam durante a morte e o nascimento. Essa estrela está a uma distância de aproximadamente 36 anos-luz da Terra. Arcturus é o lar de entidades dimensionais superiores que se dedicam ao serviço e à cura. Eles são especializados em cura emocional e espiritual e dominam técnicas muito além do que podemos imaginar. Os Arcturianos são capazes de realizar tais poderes majestosos através da ajuda de seu domínio sobre a mente consciente. Os Arcturianos trabalham em conjunto com os Sirianos e Pleiadianos. Juntos, eles estabeleceram o que poderia ser chamado de Matrix Arcturiana ou Rede Arcturiana. Os Arcturianos fazem parte da Confederação dos Seres Humanos, do Prisma de Lyra e também da Confederação Galáctica. Eles foram aceitos na Federação Galáctica há aproximadamente 4 milhões de anos. Os Arcturianos habitam da 5ª a 9ª densidade e pertencem a uma mentalidade de grupo, mas podem agir como indivíduos. Eles são altamente analíticos, mas suas análises são totalmente integradas com a mais alta ordem do que é para eles o amor iluminado. Os Arcturianos são seres muito espirituais que vivem em um universo ou realidade de amor puro e transmitem energias mais elevadas para o nosso universo dimensional por vários portais no planeta Terra. Eles já declararam as suas intenções e trabalham lentamente para preparar todos os seres terrenos para se conectarem com as forças superiores da Inteligência Infinita existentes dentro de cada um. Eles ensinam que o ingrediente mais fundamental para viver na 5ª dimensão é o amor. A negatividade, o medo e a culpa devem ser superados e transmutados em amor e luz. A sociedade Arcturiana é governada pelos anciãos, que são reverenciados pelo povo de Arcturus por seu conhecimento avançado, sabedoria e frequências vibracionais extremamente altas. Em relação à sua aparência física, os Arcturianos têm uma altura média que varia entre 2,5 a 4 metros. A expectativa de vida dos Arcturianos é de 354 anos. A pele varia nos tons de baunilha, azul, verde e marrom escuro. Os seus olhos são grandes, amendoados e castanhos escuros ou pretos. O órgão principal de visão é, na verdade, a sua natureza telepática, não os seus olhos físicos. O senso de audição dos Arcturianos transcende até mesmo a sua natureza telepática. Eles têm a capacidade de mover objetos com suas mentes e são totalmente telepáticos. Eles têm apenas três dedos. A sua fonte de nutrição é um líquido efervescente que é altamente vitalizador para todo o seu ser. Eles também têm a capacidade de sentir com a parte de trás de suas cabeças. A sua natureza espiritual altamente desenvolvida lhes permitiu evitar o envelhecimento, uma vez que eles têm a capacidade de transcender o tempo e o espaço. Eles terminam a vida quando o contrato que foi organizado para sua existência estar terminado. Não há doença em Arcturus, pois a mesma foi eliminada há séculos. Os Arcturianos são de natureza muito angelical. De fato, muitos encontros com anjos, na verdade, são encontros com Arcturianos. Os Arcturianos são conhecidos por seu domínio sobre o tempo e suas habilidades excepcionais em ciência e filosofia. No sistema planetário Arcturiano não há temperaturas extremas. A civilização Arcturiana transcendeu a dualidade e todos vivem em unidade. As profissões em Arcturus são determinadas pela frequência vibracional de uma pessoa e pelas cores em sua aura. A reprodução é uma honra para os Arcturianos. O ato reprodutivo real não é realizado em um sentido físico como é entendido no planeta Terra. Em Arcturus, isso é feito através de um tipo de elo mental no qual as energias masculinas e femininas são perfeitamente equilibradas. Através deste processo de procriação, algum tipo de força eletrônica flui através dos dois seres e cria um outro ser que é uma réplica dos dois. A nova forma de vida é então levada para uma sala especial que emana as frequências vibracionais adequadas até que o ser esteja pronto para a integração em uma unidade familiar em Arcturus. Muitos seres de Arcturus também são semeados em outros planetas. Em Arcturus, não há competição. A frequência vibracional de uma pessoa está diretamente relacionada ao domínio que ela possui sobre o seu corpo, suas emoções, pensamentos, ações e criações. Os Arcturianos têm um domínio total sobre os aspectos do eu. O sucesso é apenas julgado em termos de medida da frequência da luz. Existem máquinas que checam constantemente as frequências vibracionais que cada indivíduo de um determinado planeta está manifestando. Se um Arcturiano em particular recebe a informação de que ele não está atingindo os seus objetivos para a evolução, então os anciãos imediatamente enviam professores para ajudar esse indivíduo. As naves espaciais Arcturianas são as melhores em todo o universo. Elas são impulsionadas por cristais que não vêm desse planeta, mas de um planeta da Via Láctea que ainda não foi descoberto por cientistas terrenos. Esses cristais têm a capacidade de conduzir a energia da luz do grande Sol central. Os Arcturianos não usam mais computadores porque há muito tempo superaram a necessidade de usá-los. Em vez disso, eles têm outros sistemas que são muito mais avançados. Uma seção da nave Arcturiana é uma réplica de Arcturus. As naves espaciais têm a capacidade de levar qualquer tripulante de volta a Arcturus em seu corpo etérico. Isso ajuda a fortalecer e a rejuvenescer os tripulantes que estão longe de casa por longos períodos de tempo enquanto atravessam os universos. Os Arcturianos são capazes de ingerir informações por meio de suas habilidades telepáticas e através de seus sistemas nervosos. Este processo é semelhante à ingestão de alimentos, mas ocorre em um nível de energia. Eles são capazes de assimilar informações 100 vezes mais rápido do que um terráqueo. Os Arcturianos possuem bases em todos os países do planeta e, de fato, em todo o universo. Eles estão aqui para educar e ajudar a humanidade. Arcturianos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL